Hoje, dia 4 de novembro, há exatos 15 dias, né, desde quando eu coloquei a semente da manga na terra, né, passados os 15 dias, tá aqui o resultado, olha, as mudas de mangas estão bem, bem vivas, bem grandes, bem saudáveis, né, esses aqui foram os que se desenvolveram, essas duas aqui de trás eu coloquei ontem, mais duas mudas, né, essa aqui não se desenvolveram, tem umas 4 que não se desenvolveu, tem uma aqui que tá, tá saindo agora, um pouco mais lento por algum motivo, enfim, então, esse é o resultado após 15 dias de furtivo.